Se o pé agora ó, vai sair nem todo o peso, tudo que vier é a palavra de esforia, lá mandaram pisar, encobre a escorpião, nada te fará dando a mão, aonde tiver algo é de ruim, obra de bruxaria, ai demônio que prende pessoa, pra ser abençoado, ritual, olha, tudo que foi levado na mata virgem, aonde tiver teu nome, olha Deus te fazer aí ó, levanta as duas mãos, agora é a hora da virada, é só pra aquele que crê nas promessas, é só pra aquele que crê nas promessas, aleluia, levanta as duas mãos, diga eu creio, eu creio na promessa, diga eu creio, eu creio, dá a rodadinha e dá a virada aí ó, a rodadinha aí ó, olha Deus tocou, olha a pessoa sendo renovada, olha as obras caindo, olha as obras de bruxaria, aonde vem aí ó, foi a monelada, a lágrima cadarai, olha Deus tocou, ela caiu ali, segura, olha aí ó, olha aí ó, olha aí, segura aí ó, segura aí ó, segura esse homem, vai cair, segura ele aí Francisco, quem tá tudo aí, a lágrima cadarai, fecha teus olhos aqui Ana, segura ela aí, vai guarda tua pequena, recebe aí ó, toda a totice, segura ela aí, segura ela aí, a promessa de Deus, foi a monóquia, que tudo que sai, tem uma promessa que tem que acontecer, oi, tem uma promessa, amando aí, segura, 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 tem alguém tonta, pastor eu tô com arrepio, eu tô com ânsia de vômito, não sai assim não, eu tô com ânsia de vômito, não sai assim não,